e a aula 12 forças intermoleculares um assunto lindinho que é de extremamente importância para 90 por cento das provas do Brasil Zio Zio e sempre tem uma questão na prova do Enem porque é a parte de forças intermoleculares que vai ajudar a gente a entender a propriedade como temperatura de difusão e ebulição até mesmo a parte de solubilidade lá então muita 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 atenção mesmo nessa aula de agora porque lá na frente o prof volta a retomar alguns desses assuntos para gente entender as propriedades dos compostos beleza meu lindinho lembrando que no final dessa aula tem resolução de exercícios e aqui na descrição do vídeo tem o link para você ir lá para o nosso grupo pegar o material extra que a gente tem com lista de exercício e tudo mais valeu boa aula lindinho muito bem galera então vamos lá como o próprio nome já diz forças intermoleculares forças intermoleculares são aquelas que vão acontecer entre duas ou mais moléculas entre duas ou mais moléculas essas forças intermoleculares elas vão depender pelo menos entre duas moléculas certo vão depender da nossa aula malandragem da semana passada que a gente falou da polaridade tá das nossas ligações beleza então anota aí por favor maravilha quando a gente fala das forças intermoleculares galera primeira interação que a gente tem possível né é a dipolo permanente dipolo permanente dipolo permanente dipolo permanente quando eu tava no seu lugar eu ficava me perguntando por que dois duas vezes o mesmo nome eu não sei por que isso aí depois um tempo que eu fui entender o primeiro nome é para a primeira molécula o segundo nome para a segunda e quando que eu tenho dipolo a gente tem dipolo quando a gente tem moléculas moléculas polares tá então é uma molécula polar que interage com outra molécula também polar então acontece entre moléculas polares dipolo dipolo exemplo exemplo o exemplo principal aqui gente eu vou usar da inorgânica tá vou usar da inorgânica lá na frente eu volto a falar nas nos compostos orgânicos eu volto a comentar sobre as forças intermoleculares tá então na inorgânica vou pegar aqui hcl o cl é mais eletronegativo que o hidrogênio então você vai criar um polo positivo aqui um polo negativo aqui certo é polar legal quando outra molécula se aproxima quando outra molécula se aproxima você vai ter a interação do polo negativo de uma molécula com polo positivo da outra então você tem uma interação é uma atração carga positiva atraindo carga negativa é uma atração certo positivo e negativo se atraindo isso aqui é o dipolo dipolo aí prof mas só acontece entre moléculas iguais não acontece também entre moléculas diferentes vou pegar o próprio hcl aqui ó e a água se você pegar o hcl a água o cl o cl é o polo negativo aqui do hcl o hidrogênio polo positivo na água o hidrogênio nosso polo positivo o oxigênio nosso polo negativo certo que vai acontecer essa interação aqui ó a parte positiva de uma molécula interagindo com a parte negativa da outra isso é um dipolo dipolo é que vai acontecer uma interação entre moléculas polares agora cuidado tá se eu te perguntar então qual é a interação que ocorre entre moléculas de hcl dipolo 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 permanente dipolo permanente quando falo só o nome da substância galera ele quer saber qual é a ligação que você teria entre duas moléculas iguais fechado forças intermoleculares segunda 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 eu gostaria que você guardasse no seu coração coloque um coração aqui não é a nossa ligação de hidrogênio ligação de hidrogênio na ligação de hidrogênio galera o que que a gente tem é um tipo especial mais intenso de dipolo dipolo é um tipo mais intenso de dipolo dipolo então você tem hidrogênio entre olha que eu tô usando entre fom flúor oxigênio nitrogênio entre moléculas pequenas e átomos perdão ligações que acontecem entre hidrogênio e átomos muito eletronegativos beleza pequenos e muito eletronegativos isso vai gerar moléculas muito polares então eu vou ter uma força maior de atração de interação entre elas o exemplo principal é a água e aí o prof precisa destacar essa palavra entre tá muita gente perde questão por causa disso qual é a ideia a ideia é o seguinte vamos lá h h o h vou pegar duas molequinhas de água tá aí duas molequinhas de água você já sabe que o oxigênio é o negativo e o hidrogênio é o positivo vai ter essa interação aqui ó entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da outra como que eu sei que isso é uma ligação de hidrogênio ai porque você tem um hidrogênio interagindo com o oxigênio não cuidado você tem aqui ó ó h olhou para o lado você tem ó você olhou para o outro você tem ó então esse hidrogênio ficou entre dois oxigênios então eu tenho ligações chamada ligações de hidrogênio eu tenho por exemplo entre moléculas iguais também ó o hf outra possibilidade o flúor de um com o hidrogênio do outro ligação de hidrogênio eu tenho o NH3 e suas moléculas piramidal né então vamos pegar outro hidrogênio aqui ó mas não necessariamente entre moléculas iguais não necessariamente entre moléculas iguais pode ser entre moléculas diferentes mas veja o hidrogênio ele tá ficando sempre entre quem entre fom ah prof mas e se você tiver água com o flúor aqui ó vamos pensar água com o flúor vou fazer uma água aqui pequenininha aqui embaixo ó tá fazer uma água pequenininha aqui embaixo essa água vai interagir com o flúor o oxigênio é negativo mas o hidrogênio é positivo vai interagir com o flúor negativo do HF se você olhar esse hidrogênio aqui ó esse hidrogênio ficou entre fom ah então isso aqui galera é uma ligação de hidrogênio essa interação é a ligação de hidrogênio ele olhou pro lado viu F olhou pro outro viu O ficou entre entre fom aqui em cima ó pode ver ele tá ligado com oxigênio mas do outro lado ele tá com cloro então isso aqui não é uma ligação de hidrogênio certo então você tem sempre que olhar entre quem ele fica aqui estão os exemplos mais comuns que as provas trazem para vocês aí tranquilo boa galerinha simbora vamos embora então forças intermoleculares essas duas primeiras terceira a terceira força intermolecular é dipolo dipolo induzido dipolo permanente ou dipolo só dipolo permanente dipolo induzido dipolo induzido vai acontecer como? dipolo permanente acontece quando tem uma molécula polar apolar e dipolo induzido acontece quando eu tenho uma molécula apolar mesmo tá mesmo as vezes a gente não tendo tendo aquela regra do semelhante dissolve semelhante polar dissolve polar apolar dissolve apolar mesmo a gente tendo essa regra alguns compostos ainda interagem por exemplo o oxigênio dissolve na água isso tem a ver com o tamanho e como o tamanho é menor o que acaba acontecendo? nós temos a água que é polar e nós temos o O2 que é apolar certo? então a água e o que vai acontecer é que esse oxigênio mais negativo ele atrai os elétrons do oxigênio de lá deixando por um instante esse oxigênio positivo e fazendo essa interação aqui então o dipolo permanente induz a formação de um polo nesse cara dipolo permanente da água induz o dipolo no cara que é apolar pegou a ideia? então é por isso por exemplo que o oxigênio dissolve na água oxigênio dissolvido na água é importante para a manutenção da vida beleza? uma molécula polar com outra polar geralmente acontece com as mais pichuquinhas show esse é o exemplo que a gente tem aqui maravilha galera quarta a quarta também vale a pena você deixar aí um coraçãozinho nela tá? que é o dipolo induzido 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 nessa possibilidade tem vários nomes é chamado de forças de london e antigamente os caras chamavam de van der vaus tá? hoje em dia não se chama mais forças de london vou caprichar na letra aí rodrigo london muito bem tá? forças de london fala comigo ai prof mas eu tô sozinho então esse vídeo tá gravado aí que tá a nossa diferença aqui né lindos o prof tá conversando com você e você conversa comigo dipolo induzido acontece em molécula o que? apolar então você vai ter uma interação entre moléculas apolares apolar apolar vou até colocar aqui ó antigamente antigamente chamado de van der vaus van der vaus nossa podre desculpa lindos muito bem então vamos lá ó continue exemplo tá? pra gente é o que vai acontecer entre compostos apolares então entre as moléculas gasosas ó o oxigênio com oxigênio o que acaba acontecendo? o oxigênio mesmo ele estando ligado com ele mesmo ele continua muito eletronegativo aí o oxigênio que tá do lado ele acaba atraindo os elétrons ali daquela ligação daquele cara criando induzindo pólo nessas duas moléculas é uma interação bem fraquinha mas bem fraquinha facilmente ela é rompida facilmente ela é rompida tá? então cuidado por favor por favor por favorzinho muito bem e lindos e lindas atenção aqui agora atenção tá? atenção com o que? existe um tipo de interação existe um tipo de interação tá? mas ela não é considerada intermolecular por que que ela não é considerada intermolecular? porque não acontece só entre moléculas tá? é o tipo de interação chamada íon dipolo a íon dipolo acontece quando você tem um íon carga positiva ou negativa interagindo com uma molécula polar então é por exemplo quando você dissolve sal na água então quando você vai dissolver lá o Na e o Cl na água eles separem Na mais e Cl menos o oxigênio da água que é o negativo interage com o Na então você tem o íon Na interagindo com a água que é uma molécula o que? polar essa interação é chamada de íon dipolo tá? é uma interação bem forte e o hidrogênio da água vai interagir com o cloro com o Cl menos porque o hidrogênio é o nosso polo que? positivo da água então você vai ter isso aqui ó isso nós chamamos de íon dipolo beleza galera? então cuidado por favor por favorzinho íon dipolo não é uma intermolecular não é intermolecular mas acontece aparece por exemplo em Enem cobrando nas fraldas como é que funciona que tem o silicato porque que o silicato absorve a água silicato é um ânion a água é uma molécula polar você vai ter a interação do tipo íon dipolo beleza? boa meu povo fechou então são essas as interações e essas interações galerinha a ideia é o seguinte tá? essas interações elas vão quanto mais próximas mais intensas elas forem mais próximas as molequinhas estão então mais difícil é de separá-las quando a gente vai fazer a mudança de fase a gente rompe primeiro as interações intermoleculares então quando você muda de fase tá? na mudança de fase na mudança de fase as ligações intermoleculares as interações intermoleculares intermoleculares ui são rompidas são rompidas tá? então aqui ó se eu tenho água líquida e eu estou passando essa água líquida pra água gasosa eu continuo tendo água mas em estados diferentes porque nesse processo eu rompi ligações de hidrogênio que mantinham a água e aí galera existe uma relação entre a força intermolecular e a temperatura de ebulição quanto mais forte for a interação a intensidade dessa força intermolecular mais próximas elas estão mais difícil de separar então se fosse colocar assim ó uma ordem intensidade das forças intermoleculares 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 tá? se a gente fosse colocar em ordem qual seria a mais power aquela que deixa as molequinhas mais perto uma da outra a ligação de hidrogênio a ligação de hidrogênio é de longe a mais power que deixa as molequinhas mais próximas umas das outras depois dipolo 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 veja que vou falar só das intermoleculares depois dipolo 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 induzido e por último london tá? que é a mais fraquinha que acontece entre moléculas apolares beleza? muito bem lindos e lindas com isso quem tiver a maior força intermolecular maior força intermolecular vai ter vai ter a maior temperatura de fusão e ebulição vai ser mais difícil de separar tá prof? mas e se empata? se empata a força intermolecular se eu estou comparando duas substâncias que fazem ligação de hidrogênio como é que eu sei? você vai ver pela massa aquela com maior massa vai ter maior temperatura de fusão e ebulição então assim ó anota qual que é o primeiro critério que eu uso para saber se eu tenho a temperatura de ebulição aí eu vou usar como primeiro critério a força intermolecular primeiro critério se empatou desempata pela massa certo? tudo bem? bora lá fazer alguns exercícios e aí lá nos exercícios eu te mostro como é que a gente interpreta tudo isso bora lá galerinha então bora lá galera a resolução dessa nossa aula aí de número 11 da frente 1 quando a gente fala de forças intermoleculares muita atenção quando a gente fala de forças intermoleculares o que você precisa ter em mente é o seguinte primeiro encontre a polaridade da substância depois veja se ele está falando que a interação vai acontecer entre as mesmas moléculas ou as moléculas da mesma substância ou entre moléculas de substâncias diferentes beleza? e aí você consegue ter um resultado melhor muito bem então vamos lá resolver a primeira questão que diz assim ó considere separadamente as substâncias líquidas tetra cloreto de carbono água enexano e acetona listadas na tabela de interações intermoleculares nessa ordem as interações mais fortes entre as espécies constituintes estão indicadas corretamente em então aqui ó ele quer saber a força intermolecular que acontece entre as moléculas só do tetra cloreto de carbono porque ele está separado do resto o tetra cloreto de carbono galera é o nosso CCL4 então quer dizer que eu tenho no carbono quatro cloros ligados beleza? então olha só se eu for fazer aqui o nosso esquema que a gente viu lá na aula anterior da polaridade ó eu tenho quatro nuvens e quatro átomos iguais portanto essa minha molécula é o que? apolar se ela é apolar que tipo de interação que vai acontecer? dipolo induzido e dipolo induzido que também pode aparecer como forças de London ou de Van der Waals então não pode ser a 1 nem a 4 nem a 5 beleza? show! vamos para a água a água fácil para a gente já estamos cansados da água a água sempre angular e polar veja a água tem uma duas três quatro nuvens e dois átomos iguais a água é polar e entre suas moléculas acontece que tipo de interação? ligação de hidrogênio então não pode ser resposta aqui para a gente a 2 matamos a questão letra C mas vai aproveitando a deixa quando a gente fala do N-hexano galera o N-hexano é um hidrocarboneto tá? hidrocarboneto que veremos nas próximas aulas e todo o hidrocarboneto é uma molécula apolar por isso de fazer Van der Waals show? e por último a cetona que é a propanona que é essa estrutura aqui ó que ela é polar beleza? como é que eu sei que ela é polar? ela vai ter uma duas três nuvens e os ligantes diferentes então ela é polar vai fazer dipolo dipolo entre as suas moléculas então a resposta para a gente é 3 letra C mesmo tranquilo? boa! muito legal essa questão galera para você ver como é que funciona e a gente já vai tendo aí algumas ideias de como vai funcionar isso lá no futuro tranquilo simbora fala assim ó 2 as propriedades dos sólidos podem muitas vezes ser interpretadas em função das ligações químicas entre suas unidades estruturais o diamante o naftaleno e o óxido de magnésio apresentam respectivamente ligações do tipo primeiro eu preciso saber quem são as unidades estruturais de cada um desses compostos o diamante ele tem como unidade estrutural carbono são infinitos carbonos fazendo simples ligação entre eles e o carbono fazendo ligação com outro carbono essa ligação é uma ligação o que? covalente tá? então entre os átomos de carbono eu vou ter ligações covalentes acontecendo então não pode ser nem a A nem a D boa! já o naftaleno o naftaleno é um hidrocarboneto que tem essa estrutura aqui então ele é uma molécula para começo de conversa certo? então vai ser uma interação intermolecular que vai acontecer entre suas unidades estruturais como ele é um hidrocarboneto ele é apolar e se é uma molécula apolar entre suas moléculas entre essas moléculas vai acontecer a ligação do tipo dipolo induzido dipolo induzido que também pode ser chamada de forças de London ou de Van der Waals então não rola a letra B e o último é o óxido de magnésio o óxido de magnésio galera é formado pelo magnésio mais 2 e o oxigênio menos 2 um óxido um composto iônico e acontece entre íons que tipo de interação é essa entre eles? iônica beleza? então resposta para a gente letra E de E eu já sabia que você ia acertar maravilha legal 3 muito legal a 3 agora hein olha só em abril de 1998 que está interagindo que está interagindo com suas moléculas através de ligação de hidrogênio alguns exercícios galera que você vai encontrar por aí chamam ligação de hidrogênio também de pontes de hidrogênio tá? é a mesma coisa não muda nada só uma nomenclatura diferente aqui ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio então não pode ser que resposta para a gente A nem a C nem a D beleza e o gelo seco aí que está sacada a malandragem que você tem que lembrar quem é o gelo seco? o gelo seco é o CO2 que está sólido o nosso CO2 ó vou pedir um super favor nunca esqueça a estrutura do CO2 está aí linear bonitinha tem duas duas nuvens aqui as duplas e dois átomos iguais então a gente vai ter o que? a molécula do CO2 é apolar que tipo de interação que vai acontecer entre as moléculas apolares? dipolo induzido dipolo induzido dipolo induzido ou forças de London então dip induzido dip induzido dipolo induzido dipolo induzido que são as nossas forças de London que você já deve ter percebido até agora que em algumas provas eles vão chamar do que? de Van der Waals resposta certa letra e desculachamos qualquer prova que apareça na nossa frente beleza? legal vamos embora questão de número 4 só para a gente concluir essa ideia aqui jogo rápido 4 diz assim quando uma célula produz uma proteína a cadeia de polipeptídeo dobra-se espontaneamente para assumir certa forma um dos dobramentos dessa cadeia polipeptídica envolve várias forças de interação entre várias cadeias laterais de aminoácidos conforme exemplificado no esquema seguinte os tipos de forças de interação que ocorrem em 1 e 2 são respectivamente essa questão aqui galera tem uma carinha de ENEM e federal do Paraná que meu ó marque por favor meu lindo por favor legal então olha só o que você vai fazer vai para 1 vai olhar para essa estrutura aqui que está havendo a interação entre elas ó entre essas duas estruturas galera tem muito carbono e hidrogênio quando tem muito carbono e hidrogênio você já coloca aqui ó apolar qual é o tipo de interação que acontece entre moléculas apolares? dipolo induzido dipolo induzido nossa falei bastante nessa aula esse nome hein dipolo induzido dipolo induzido então não vai ser nem a letra A nem a letra B nem a letra E ai prof por que que não pode ser a letra E porque a letra E está falando dipolo induzido dipolo então é entre uma molécula apolar e outra polar e aqui a gente tem uma parte apolar e outra também apolar beleza? então toma cuidado com isso por favor legal e a segunda? a segunda olha só veja esse hidrogênio aqui que ele é importante a interação ficou meio apagada mas essa interação que está acontecendo aqui ó entre o hidrogênio e o oxigênio lá da carboxila isso é uma carboxila e ela está interagindo com o hidrogênio que está diretamente ligado a este nitrogênio então o que que você vai pensar? bom eu tenho um hidrogênio e este hidrogênio está entre o que? porque ele olha para um lado e vê oxigênio ele olha para o outro lado e vê o nitrogênio então ele está entre FOM é um hidrogênio entre FOM? sim se a tua resposta for sim como é o que aconteceu aqui agora essa interação é uma ligação de hidrogênio show? boa então essa é a sacada para a gente responder uma ligação de hidrogênio e dipolo induzido e dipolo induzido letra C show? boa galera até a próxima aula valeu tchau tchau